Tudo bem? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como é que se faz uma casinha bem bonitinha. Primeiro eu vou mostrar. Você precisa de uma folha. Pode ser amarela, pode ser qualquer folha. Azul, rosa. Eu amo amarelo, por isso que eu faço esse amarelo. Primeira coisa, você vai dobrando ponta a ponta. Muito fofinho. Dobra ponta a ponta, você amassa aqui. Aí eu tenho que deixar esse daqui pra baixo. Olha, aí tem que deixar esse daqui pra baixo. Aí depois você dobra ponta a ponta de novo. Dobra assim. Aí você abre de novo, porque eu só quero essa marca. Não tem essa marca aqui no meio? Eu só quero essa marca mesmo. Você, aí deixa assim pra baixo, como que eu tava falando. Você pega uma ponta dessa, só uma, só uma. Senão não dá certo essa casinha. Você vai e coloca aqui embaixo. Pera aí. Aqui embaixo. Olha, não ficou tudo desajeitado. Aí você vai amassando assim no meio, ó, com o dedo, ó. Amassando com o dedo. Depois, quando você chegar, depois quando você chegar aqui assim, né, você vai até lá. Até aqui, mais amassando. Até acabar. Aí, essa marca, sobrou uma marca aqui, ó. Você vai e aperta assim. Olha como é que tá quase pronta essa casinha. Pode fazer uma, pode fazer duas. Aí, olha, como é que fica uma. Pera aí. Aí você tem que ajeitar. Entendeu? Colocar assim, chama e merda. Mas eu vou fazer duas, porque eu gosto. Mas que legal. Aí você faz a mesma coisa. Já que eu estou mais treinada. A minha professora que me ensinou, sabia? Olha como é que ficou. E você decora. Aí aqui, ó. A brinda aqui pode ter algum cômodo na casa. A brinda aqui também. Aí você faz porta, porta, sei lá. Você decora do jeito que você quiser. E também, vou mostrar uma outra casinha muito legal. É tipo essa, mas em vez de você fazer duas, você só vai fazer uma. É só você dobrar no meio, ponta a ponta. Só você dobrar ponta a ponta. Ih, isso aqui não ficou ponta a ponta não, foi aí. Aí você dobra ponta a ponta. Minha mãe tá gritando porque a gente vai pra escola. Aí aqui você, sem dobrar, você pega essa ponta, coloca aqui e vai fazendo isso até chegar lá. Aí você chegou, isso aí. Aí você chegou, olha como ficou sua casa. Aí você vai dobrando aqui, pode recortar. Assim, vai ficar assim. Aí você vai dobrando de novo. Aí você dobrou de novo. Olha como é que fica. Ficou muito bonitinho. E nos próximos vídeos, eu vou fazer um barco. Quem sabe fazer? Um barco e uma caixa. Aí, olha, aqui vai ficar assim mesmo. Tá bonitinho. Tá bonitinho não, né, gente? Aqui atrás, aqui já tá muito bonitinho. Olha que fofo no meu sítio. Então, deixa eu tirar aqui. Nossa, que fofo. Ficou muito bonitinho, né, gente? Não ficou? Olha, é outro. Aí você pode enfeitar, pôr glitter, glitter. Quem não tem... Ai, gente, tá muito divertido. Eu vou pôr minhas folhas pra fingir que é a casa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tem que gostei. E se inscreva no canal, quem não é inscrito. Tchau, tchau. Um beijinho de dois para vocês.